Depois de mais 84 detenções, durante a noite, as negociações entre os estudantes do Quebec e o governo local retomam esta terça-feira. Esta noite, mais de 80 manifestantes foram detidos, sem qualquer tipo de violência. Os jovens manifestavam-se à margem das negociações entre os representantes dos estudantes e os governantes da província canadiana. A discussão durou todo o dia e foi interrompida ao cair da noite, sem que tenha havido quaisquer fugas de informações sobre o teor das conversas. Há quatro meses que os estudantes do Quebec se manifestam contra a proposta de aumento das propinas dos atuais 1.780 dólares para 4 mil dentro de sete anos, um valor próximo do resto do Canadá e dos Estados Unidos, mas os estudantes querem manter a exceção do Quebec e dão como exemplo os países da Europa, muitos dos quais onde o ensino superior é praticamente gratuito.